Ficou muito forte, assim, ficou naquilo, a questão do tempo, que o passado, o futuro e o agora, só existe um tempo, o agora, né, dentro disso aí, ficou o tempo todo aquilo ali, o tempo, né, ali, eu tava presente ali, um momento, percebendo a coisa ali, vendo. Enquanto você não conseguia dormir? É, e aí vinha muito forte essa coisa, né, que ele pergunta, né, vocês conseguem compreender ou é só uma ideia, só um conceito de que tanto o passado como o futuro são o agora, é uma coisa só, não tem outro tempo, não existe, né, mas aí eu fiquei meditando em cima daquilo, né, ficou muito forte aquilo, tinha hora que eu pensei que ia dar um nó na minha cabeça, porque veio muito forte, sabe, se questionar, essa pergunta, né, veio muito forte, eu lembrava da pergunta dele, mas é só uma ideia, só um conceito, ou você consegue perceber, faz sentido que isso aí, essa questão do tempo, né, do tempo psicológico. E aí vem medo, né, a mente quer entrar, assim, com medo. Por que medo? Não, ela entra, né, com medo, mas só quer, só quer entrar, mas não entrou, né, só vem, né, ela vem com aquilo, porque ela tem medo do desconhecido, né, ela não conhece o agora, ela conhece o passado e o futuro só. Sim. E aí, ela faz todos os planos dela em cima disso, ela se baseia no passado para construir um futuro, e ela passa o tempo todo por cima do momento, né, que está, o momento presente do agora, que é o que está acontecendo, realmente. Passado é morto, futuro não existe, nenhum dos dois existem, né, realmente, e faz todo sentido, mas foi muito forte, muito forte, assim, veio uma coisa muito forte, deu taquicardia, deu sudorese, veio, assim, com uma carga muito forte isso aí, e ela querendo entrar com medo. Mas, consegui perceber, consegui perceber, assim, ver, mas vive muito forte isso aí, acho que como nunca eu consegui ver, assim, né, mas, mas... Nós conversamos, nós conversamos sobre essa questão do tempo, da importância de conseguir perceber isso, se você não consegue perceber que tempo é pensamento, e que mesmo a ideia do que é o tempo, também é pensamento, Sim. Que a ideia do que é agora, também é pensamento. Por isso que eu fiquei presa nessa pergunta. Pra mim, só existe agora, se não há interferência do pensamento. Sim. Digo pensamento psicológico, ou seja, o pensamento que é memória, ou que é projeção. Se eu tenho que fazer uma conta, eu preciso fazer uso do pensamento, esse é o pensamento técnico, e isso não é tempo, certo? Se tem essa percepção, você consegue ficar no agora. Você consegue ficar no agora no sentido de não se deixar influenciar pelo fluxo das imagens, das palavras, da sonoridade que passa dentro da mente, como pensamento, e como carga somática. Que é essa produção de energia, que é essa produção hormonal que dá no nosso corpo, ansiedade, né? Se há essa percepção do instante imediato e da tentativa de afetação do pensamento, na percepção dessa tentativa de afetação do pensamento, não há identificação com ele. Não há retroalimentação dele. Ao contrário, ele é percebido e descartada a identificação. Quando é descartada essa identificação, não há alimentação, não há o reforço desse tipo de pensamento, desse tipo de memória, desse tipo de projeção, desse tipo de ansiedade. Ele é descartada e a gente vai ficando cada vez mais presente, cada vez mais consciente, cada vez mais não reagente. Ou seja, não sair fazendo as mesmas coisas, reagindo do mesmo modo. É, porque o que veio muito forte foi essa coisa mesmo. A hora que eu percebia, mas só veio medo, mas não veio memória. Estava muito ali, a pergunta, muito em cima da pergunta que ele fez para a pessoa. Qual pergunta? Essa pergunta, porque ele falou que não existe o passado, o futuro e o agora, é tudo uma coisa só, porque só existe o agora. É tudo uma coisa só, só existe o agora. Mas isso faz sentido, é fato mesmo, é factual, porque fato é uma coisa. Ou é só uma ideia, um conceito. Ele questiona, ele está conversando com o pessoal e o pessoal está falando sobre isso e ele acaba questionando. Ele fala a importância de ver o fato, o fato é fato, o que está acontecendo é fato. E agora não pode entrar ideia, o que é ideia senão pensamento organizado. Por isso que quando a gente está nisso, tem que prestar atenção. Então eu vi... Ideia é memória. É memória, é pensamento. Não existe ideia sem memória. Então por isso que não pode deixar a ideia entrar. No filme Origem até fala, uma ideia quando ela entra, depois é difícil de você conseguir tirar. Só uma coisa, acho importante, a gente tem que tomar cuidado com a palavra. Se eu não deixar a ideia entrar, para quem ouve, ele pode achar que ele tem que brigar com a ideia. A ideia vai entrar normalmente porque você não tem controle sobre o fluxo da ideia. Você está observando. Quando você diz não deixar entrar, é no sentido de não identificar, certo? É, observar. Se você estiver observando, ela não vai entrar. As ideias, elas vão ficar fluindo. Na minha percepção, as ideias estão subindo para serem vistas e dissolvidas. É. Porque a ideia já é... Todo pensamento organizado ali já é o passado. Mas você pode criar uma nova experiência com isso que está sendo observado. Mas se você não observar com atenção, você vai criar mais uma ideia, uma experiência que vai gerar uma ideia. E vai continuar. Vai dar continuidade a esse processo do pensamento. Então, assim, quando veio... E só vai transferindo esse pensamento. Veio ali, eu senti a mente querendo entrar com medo. Eu vi ali ela querendo entrar. Mas foi olhado. Então ela não entrou. Mas só tinha aquele medo que ela queria, mas era um medo desconhecido. O medo, ele não veio com toda aquela carga do passado. É o medo de não ter onde se apoiar, né? Veio o medo do desconhecido. O medo da segurança, né? O medo... Esse medo de não ter a segurança, de não ter continuidade, de não ter onde se apoiar. Sim. Mas não veio... Geralmente, quando você está olhando, em frações, assim, de segundo. Não dá para mensurar o tempo que vem, quando vem o pensamento com o tempo dele. Vem tanta coisa junto, né? Com aquela, quando você está olhando. Mas não. Simplesmente só veio o medo, o medo que ela estava tendo daquela situação desconhecida. Só isso. E parou por ali porque eu vi. Eu percebi ali a coisa e parou e ficou. Mas assim, né? Fiquei ali olhando, só olhando. E foi muito forte a constatação ali, a percepção daquilo, daquilo que ele estava dizendo, né? Daquilo. Foi muito forte a coisa. E aí deu, assim, até um apaziguamento, né? Mas assim, eu ainda estou com essa pergunta aí, né? Estou olhando para isso. Porque eu achei muito forte esse questionamento, né? Essa constatação dele, que ele falou, é fato. Aqui para o orador é fato. E para você, é só uma ideia ou só um conceito? Ou também é factual? Você está percebendo factualmente a coisa? Para mim também, nessa madrugada também teve um momento que eu acordei. E acordei com a pergunta muito forte, assim, para mim. Se é possível mesmo ou não um estado de ser em que a mente é completamente renovada. Onde a mente não sofre nenhuma influência psicológica de seu passado. Que é o passado próprio somado ao passado da sociedade. O passado do histórico humano que nós carregamos isso. Que é a herdade. Que é basicamente o mesmo, né? O ser humano... Se realmente existe uma possibilidade de você... Um estado de ser em que você não funciona mais pelo passado. Você não funciona mais pelo passado e você também não funciona mais por meio de projeção. Por meio de ideia de um futuro. Mas que você tenha um livre fluir de momento a momento. Tendo real percepção. Sem necessidade de escolha. Mas vendo as coisas e agindo normalmente. Por conseguir ver. Livre de conceito. Livre de ideia. Livre de crença. Livre de tradição. Livre da própria experiência. Vê mesmo. E, portanto, um estado de ser que não há medo. Um estado de ser que não há afetação de ansiedade. Um estado de ser em que o cérebro realmente funciona em sua totalidade. Se isso é possível. Ou se isso é uma utopia. Se isso é uma viagem. Eu estava assistindo uma matéria no Fantástico ou naquele outro programa semelhante ao Fantástico que tem na Rede Record. Eles estavam falando sobre as células do cérebro que estão construindo em laboratório para tentar solucionar o problema do autismo. E ali eu fiquei com isso. Fiquei meditando sobre isso. Se é possível. Isso me fez meditar sobre essa questão. Até achei interessante. Puxa, a gente olhando isso no momento e os caras estão falando sobre essa questão das células cerebrais. A matéria, inclusive, era sobre isso. Sobre como é que funcionam as células cerebrais. É bem isso mesmo. Nós funcionamos através dessas células que estão condicionadas a um padrão de comportamento. Nós funcionamos através dessas células que funcionam através de um tipo de alimentação bioquímica energética. Há uma cadeia. Que nem os caras falam. Tem uma cadeia de DNA que forma esse cérebro. Certo? Então, será que é possível quebrar essa cadeia e funcionar de uma maneira completamente nova? onde realmente você saiba o que é liberdade. Saiba o que é não rotina, não tédio, não insatisfação. Porque rotina, tédio e insatisfação aponta tempo. Aponta comparação com o passado. Eu não posso sentir tédio e insatisfação se eu não estiver carregando uma comparação com o que eu já vivi. Ah, eu já vivi isso, então estou entediado. Será que é possível ter um estado de serem que as células cerebrais estejam vendo tudo como a primeira vez? É que essa pergunta está relacionada à mesma questão que eu tive. É a mesma coisa. Porque se de fato você... Se de fato só existiu o agora, né? O passado, o futuro, o englobado no agora, é tudo uma coisa só? É um outro estado. Não tem tempo, tem outro estado. Não tem tempo. Porque a gente funciona no tempo. É o tempo todo. Porque até quando você fala agora, é uma ideia. É, essa palavra já está suja. É uma ideia. Para comunicar um tempo. Sim. Nós estamos falando de um tempo em que não tem nem a palavra agora. Não tem a palavra passado, não tem a palavra futuro. É, eu estou usando porque foi no texto dele, né? Sim, mas o que eu estou querendo dizer é assim, não está nem preso na ideia. Porque você fala agora, você também cria uma ideia do que é agora. Não, e a maioria das vezes, eu vejo todo mundo falando, ah, agora, agora, como se fosse muito fácil viver no agora. Esse negócio do agora está que nem a palavra amor. Está que nem a palavra Deus. Então, por isso que eu estou fazendo questão de falar isso. Você fala assim, não, a própria palavra agora é só uma ideia. Isso também não interessa. Isso também não interessa. É só um conceito. Porque acaba criando, porque como está na mente, está no tempo, cria um conceito, cria uma ideia só. Não está vivenciando aquilo realmente. Às vezes eu converso com gente, aí o pessoal fica falando, ah, porque eu... E aí eu falo, mas isso aí é só uma ideia ou é um conceito ou é fato isso aí? Mas tem a ilusão, né, de achar. Não, não, a maioria... Mas é, está sujo. Isso aí é que nem somos todos juntos. São tudo conceitos, são tudo ideias. E o intelecto adora se pegar nisso. Ele adora se pegar nisso porque ele encontra uma segurança ali. E o que está acontecendo, por exemplo, quando você falou assim da ansiedade que te deu, é porque assim, nesse momento que está acontecendo, todos os conceitos estão sendo demonírios. É, e assusta. É aquele negócio do filme da origem, no final, que está desmontando todos os castelos que você construiu. É assustador. Ele está desmontando todo tipo de local de segurança que você cria. Ele está desmontando tudo isso. É assustador porque a mente quer entrar e dizer que é assustador, né? E o que é assustador para a mente é que ela faz a pergunta e ela percebe que ela não tem como ter a resposta. Ela não tem acesso. Ela não tem porque a resposta dela só pode vir pelo banco de memória dela. E o banco de memória não tem isso. Então, aí a gente cai aonde? Na necessidade de uma percepção libertária. Libertária do quê? Do modo de ver o mundo. Desse modo condicionado. Que é tempo. Que é tempo. A gente vê através do tempo. A gente só vê o passado. É o passado sempre sujando todo o mecanismo de percepção desse instante. É, e eu vejo assim, ele está sujando com o mecanismo dele, né? Porque esse instante é único, né? E a gente não consegue ficar nele. O passado está o tempo todo ali rondando e você projetando no futuro. Então, aí o que é interessante do momento é que há uma percepção relâmpago do fluxo do pensamento. Há uma percepção relâmpago da carga somática que ele produz no organismo. E não há qualquer tipo de julgamento. Não há qualquer tipo de reação. Não há qualquer tipo de resistência. Não há qualquer tipo de alimentação. Há só um observar tudo isso. E nesse observar você vai vendo que é falso. Porque você vê, isso é tempo. Isso é tempo. Isso é memória. Isso é uma projeção. Isso é uma conjectura. Isso é um delírio. Isso é uma miragem que o pensamento está tentando criar ali, ó. Para que eu me identifique. E dê continuidade. Aquele passado. É um modo reativo, movido pelo medo que busca sempre por segurança ou por prazer. Então, não faço nada. Só olho. Ah, não sei qual que é a ação correta. A ação correta não vai vir pela análise. Não vai vir pelo intelectualismo. Pela justificativa que eu estou percebendo que é uma grande pedra. Não vai vir pelos textos. Não vai vir pelos áudios. Isso precisa ocorrer num lapso do pensamento. Quem sabe nisso você tenha a liberdade não de alguma coisa. Não de algum padrão de comportamento. Mas a liberdade dessa estrutura que foi criada no tempo. Se não tiver a liberdade dessa estrutura criada no tempo, você só vai estar trocando de sela. Ah, eu saio dessa sela e vou para outra sela. Ah, é mais espaçosa, mas é uma sela. Ah, é mais colorida, mas é uma sela. Ainda é uma sela. Me veio assim a sensação que eu estava... Sei lá de onde que veio essa coisa, né? Mas veio aquela coisa de que eu estava ficando como um papel em branco. Sabe? Assim, aquela coisa. E aí a mente quer entrar com... É a própria mente, né? Criando isso. E ela quer entrar... Quando ela fala que o papel é em branco, ou se é ela, não sei de onde que vem isso, quer criar aquela sensação de que você vai ficar louco, né? Psicótico. Essa coisa assim. Mas assim, foi observado também. E uma outra questão que eu vi também, dentro desse observar, é que como que tudo é tempo mesmo. Não está vindo, porque... Está vindo muito forte, factualmente, essa coisa. Precisa ser compreendido visceralmente. Está vindo com muita força essa coisa de olhar, né? A coisa. Porque eu percebi que eu tinha gerado um mal-estar, e aí eu fui vendo, falei, não, é devido ao passado, foi vindo aquela coisa tal, foi vindo o preconceito, o julgamento, que é tempo. Sim. Por isso que eu estava... Deu um mal-estar, me deu um negócio ruim em relação à coisa, que eu vi ali como que todas essas coisas são desenvolvidas ao tempo. Sim. No tempo, nesse tempo psicológico mesmo, que fica carregando as memórias, as experiências, essas experiências registradas, né? Você fica carregando o tempo todo. Tem a experiência cronológica, né? Que eu estava olhando aqui agora esse fio, e esse fio, eu olhando e falo, né? É tempo, né? Ele levou tempo para ser construído, mas é dentro do campo físico, do cronológico, que é necessário tempo mesmo para ser desenvolvida, né? Tem que ter uma ideia, né? Tem que ter um conceito dentro disso para ser desenvolvido. Mas o problema é que a mente pega isso psicologicamente, de coisas que não precisam ser memoradas. Coisas que deveriam ser esquecidas, mesmo que aquilo só te traz dor, sofrimento, medo, ansiedade. Toda essa gama de coisas aí que a gente sabe. Mas ela se prende naquilo como se fosse um tesouro, né? Ela se agarra naquilo como tesouro. É uma coisa louca. Esse lance que você falou de ter a sensação de que está sendo uma folha em branco, ela produz uma carga de ansiedade, porque o eu, ele tem que ter uma imagem. Seja boa ou ruim de si mesmo, ele precisa de uma imagem. Então há um grande medo de não ser nada. Por isso que a gente quer, ah, eu sou corintiano, ah, eu sou palmeirense, ah, eu sou brasileiro, ah, eu sou da família tal, ah, eu sou cristão, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa necessidade de ser algo. De ter uma folha com carimbo, uma estampilha dourada na parede, dizendo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque isso dá uma ideia de segurança e continuidade mesmo. Como está desmontando tudo isso, vem um grande medo. Mas e se eu abrir mão até das imagens que eu tenho de mim mesmo, boas ou ruins? Mas é isso que pelo menos eu conheço. É, o interessante dessa coisa. Porque veio depois dessa percepção que eu te falei do julgamento e do preconceito, né? Que veio. Porque assim, eu olhei, consegui perceber e aí ficou nada ali naquele momento. Não ficou... E aí a mente já entrou com essa coisa, você vai ficar um papel em branco desse jeito. Sim, porque ela desce o vácuo. Ela quer dar a última palavra. O papel em branco é o desconhecido para ela. Ela quer dar a última palavra, ela não quer deixar você nunca... Mas não veio ansiedade, nada. Eu só fiquei olhando ali e tal. Foi forte a coisa que foi vindo e foi vindo ali. E só olhando, né? Só olhando. E por isso que eu vejo que cada vez mais é essa observação mesmo. Só observar. É observar tudo isso sem ficar. Sem reagir. Sem reação nenhuma. Só olhar. Só olhar. Porque tudo que está dentro do externo, tirando quando se trata algumas outras pessoas que a gente quer às vezes brigar, quer discutir, com a coisa que está imóvel, você não faz nada. Você só olha. Eu não brigo com a parede, eu não brigo com o quadro, eu não brigo com os livros. Não, eu simplesmente olho. É isso, quando você não está atacado. Ah, sim. Ah, é. Na parede, você rasga, você queima. Não, mas normalmente, isso também foi mais lá atrás, né? Não, sim. Quando você não tinha observação. Eu estou falando você, eu estou falando ser humano. Não, mas eu já fiz isso. Lá atrás eu fazia também. Eu brigava, batia, brigava com a parede, xingava, né? Aquela coisa. Prato na parede, copo, né? Nunca cheguei a tanto, mas assim, mas não era tanto... Mas assim, fazia muita coisa. Não fazia isso, mas fazia outras coisas, né? Que nem me ocorre agora, que é melhor nem lembrar. Mas assim, essa questão de você não faz nada. Você olha, ah, aquilo lá não tem rosto. E aí? Mas o problema é essa questão mesmo, no psicológico. Quando você fica ali querendo brigar com o pensamento, querendo forçar ele a vir a ser uma coisa... O pensamento sou eu, eu sou o pensamento. Eu sou o ego, eu sou o observador. É tudo uma coisa só. E o problema é quando eu quero brigar com tudo isso e transformar ele, mudar ele numa coisa que ele não é ainda. Porque você quer mudar dentro da ideia, dentro do conceito. Você quer forçar uma coisa. Eu lembro que, voltando ao agora, eu lembro que nos neuróticos anônimos tem um lema só por hoje. Quantas vezes eu me forcei, eu ficava ali, só por hoje, só por hoje eu não vou fazer isso, só por hoje eu não vou falar isso, só por hoje eu não vou pensar isso. Eu tava me forçando. Condicionando. Eu tava me reprimindo. Condicionando. Condicionando a coisa ali pra quem sabe uma hora sair. Isso aí não funciona. Não é percepção. Porque volta depois. Não é percepção. Não é uma percepção que você tem ali, não. Realmente, é só por hoje. Naquela época lá. Então, eu lembro que o esforço que eu fiz pra me adaptar a um monte de coisa que não era ainda momento meu. Eu não tava pronta pra... Quando você tá falando só por hoje, você tá pensando isso. Isso é pensamento. Querendo me adaptar. Isso é continuação. É isso que eu tô querendo dizer. Você sai de uma cela pra ir pra outra. Exatamente. Você continua dentro da ideia. Dentro da ideia é sempre o passado. Não tem frescor, não tem criatividade, não tem nada de novo aí. Não tem liberdade nenhuma, não tem como ter beleza aí. O que vai ter aí é esforço. Sim. É a continuação do mesmo padrão ainda que em situações diferentes, em ambientes diferentes, com relações diferentes, mas é o mesmo padrão de funcionamento que te mantém prisioneiro. É porque... Que te manteve prisioneiro. Que é o padrão de funcionamento do homem. A humanidade funciona assim. Muda alguns condicionamentos diferentes, de acordo com a cultura, com o lugar e tal, mas a estrutura do homem é medo. É egocentrismo. Onde você for, você pode ir pra Conchichina, pro norte da Europa, pro oriente, pra onde você for, é isso. O funcionamento da mente é um só. É tempo. É tempo. Aí, então, a gente pode fechar com uma pergunta assim. Será possível mesmo, será factual a existência de um estado de percepção em que não tenha afetação da carga do passado? É. Factualmente, e não uma ideia ou um conceito. Factualmente. É possível. Será que é possível viver num estado em que as células cerebrais funcionam com uma percepção instantânea e imediata sem a necessidade de comparação com o seu conteúdo colhido no tempo? Caímos na mesma resposta. Não sei. Vamos olhar. na mesma coisa. o seu conteúdo O seu conteúdo é possível ver e o seu conteúdo que seja gangen. A CIDADE NO BRASIL